Música E não encosta na favela, tá difícil de viver E a ruína e deludada, pode não ter o que comer Com a força da natureza, a gente não pode brigar O que resta com esse povo, é somente ajoelhado E na volta do trabalho, a gente pode assistir Em minutos fecionados, a nossa casa subiu Tantos anos de batalha, junto com o barro descendo E ali quase morrer Eu quero passar, eu quero passar E o povo leva tudo, e eu quero levar Eu sou essa batata, eu sou essa Meu Deus, dá-me força, não tá caro, não tá E essa batata, eu quero ver Eu quero passar, eu quero ver A gente pode assistir O que é verdade, eu vou falar o que eu sei Eu vou falar o que eu sei É boneca, é mágonha, é bırakada Tá leruc handa e vai o incom É o responsável, é sim Gaspedá-la de tudo É isso que nos amaremos Não engano só Música